Boa noite pessoal, aqui em Farel Max, mais um vídeo para vocês hoje do YouTube. Antes de eu começar aqui o vídeo, agradeço a todos que acompanham o canal, já seguem aqui, deixem seu like, compartilhem com os amigos e hoje eu vou apresentar um produto muito legal que chegou aqui na loja, que é um cliente que solicitou, o capacete da HUD, o Boost 01, que ele está aqui em mãos comigo, assim como vocês estão vendo na imagem ilustrativa atrás. A ideia da linha da HUD, para quem não conhece a empresa, é uma marca italiana, de alto e enorme no mercado, produtos usados muito por atletas, de alta performance, justamente buscando um produto que vai atender as suas especificações. Esse caso da Boost em especial, ele é um modelo totalmente aerodinâmico, então focado em performance. Então, o principal ponto dele no caso, você tem o ajuste aqui de conforto, então no caso o ciclista que vai usar, seja longa distância ou treino, ele vai poder fazer um ajuste fácil aqui atrás, que seja confortável à sua cabeça. Aqui na frente, como vocês podem ver, essa parte aqui se possível visualizar, essa parte amarelinha, nós chamamos de confragem. A estrutura, ela é dividida com um material de alta performance e é um sistema antibactericida, que é chamado de X-Tactic, que é o sistema da própria HUD, que é o primeiro, é uma espuma especial que não absorve o suor enquanto você está pedalando e ainda favorece a transpiração de forma efetiva. E também, junto dessa, toda essa tecnologia aqui, você tem o modelo, o recurso chamado de balanço de pressão central. Você fala, Max, o que é isso, Max? É o seguinte, quando a gente está pedalando, você tem o equilíbrio do peso, porque a pressão do vento, ela vem no capacete. Então, esse modelo ali mantém a gravidade zero, como nós podemos chamar, e você não tem problemas no pescoço, que é o maior problema do ciclista hoje, não é um capacete, e ele começa a forçar, você pode ter machucado na área traseira do pescoço. Então, esse modelo apresenta justamente essa vantagem. E, além disso, ele tem um recurso interessante, que é o óculos, que está aqui atrás, vocês devem ter visto. Ele vem com esse óculos também, vou até pegar com cuidado aqui, que é o do cliente. Então, vocês podem ver que esse caso aqui, ele é montado aqui na frente do capacete, tá? Então, ele ficaria montado basicamente deste modo. Eu não vou fazer a montagem aqui, porque aqui eu vou deixar a caráter do consumidor. Juntamente do kit, ele vem essa bolsa, para você poder guardar o seu produto, né? Para a conservação. E, além disso, ele vem também, essa caixa exclusiva da Helge, que está aqui, e vem um manual também de instrução, para poder fazer a montagem com qualidade. E ele tem dois itens adicionais, que é justamente para a parte aerodinâmica. Ele vem com essas duas partes, essas duas grades, né? Então, essas grades aqui, uma beleza para a área mais fechada, então, se você queira um menor controle de vento na frente, e a outra totalmente aberta. Ou, se o consumidor preferir, ele pode usar nenhuma, né? Ele pode simplesmente não utilizar. Como vocês podem ver, ela é encaixada nesta área aqui, tá? Então, aqui você vai ter dez saídas de ar, tá? E aqui você pode isolar uma delas, nesse caso, tá? O tamanho do capacete, você vai ter tamanho S&M, tamanho S&M, até peço desculpas pelo telefone. Você tem tamanho S&M, tamanho 54 a 56, e o grande que vai até 59, tá? Produto sob pedido, tem outras cores à disposição também. Garantia da RAND, oficial do Brasil, de um ano. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.